O nosso passeio de quadriciclo está chegando ao fim. Durante o trajeto, contei tudo sobre ele e como pilotar sem segredo, com dicas de postura e truques de maniabilidade. E agora você vai aprender como cuidar dessa máquina. Vamos falar primeiro de calibragem, do pneu do quadriciclo, que é completamente diferente de qualquer outro veículo. É bem mais murcho, você usa 5 libras. Isso porque ele vai dobrar melhor em qualquer imperfeição do piso, aumentando a área de contato e, consequentemente, a tração e a aderência, tornando a flocagem muito mais segura. A manutenção do filtro de ar é muito importante, porque a gente está andando no off-road. Com a terra, você entope um pouco. Isso vai influenciar na alimentação do motor, vai aspirar pouco ar. Isso pode perder desempenho, aumentar também o consumo. Esse filtro é super fácil de acessar embaixo do banco. Você pode tirar e lavar esse filtro, só que com produtos adequados. Aí montar de novo e aí sim você vai ter o melhor desempenho do seu quadriciclo. É muito importante a gente sempre checar todos os fluidos, tanto pelo manual, o tempo certo da troca, mas a cada utilização, principalmente porque ele se movimenta muito. Vamos checar o nível do óleo do motor, fluido de freio e, principalmente, o líquido de arrefecimento. Como é um veículo que trabalha com muita força e em baixa velocidade, esse ponto é muito importante. E o quadriciclo vem com um kit de ferramenta aqui atrás. Se você precisar fazer qualquer reparo de emergência ou uma regulagem, distância do guidão, do manete, funcionamento do amortecedor traseiro ou dianteiro, é aqui que você encontra a ferramenta correta. E aí, curtiu o universo de quadriciclos? Compartilhe essa série de episódios com quem se amarra em adrenalina e off-road. Tchau, pessoal!